Bom dia, nós somos da TV Software Livre, eu sou Carla Souza. Estamos aqui com a senhora Vera Espolidoro, que vem para inaugurar e falar a respeito do projeto RS Mais Digital. Bom dia, senhora Vera. Bom dia. A senhora sendo secretária da Comunicação e Inclusão Digital, qual a real importância do RS Mais Digital dentro da comunicação e das escolas? Nós queremos que a tecnologia da informação sirva para proporcionar cidadania aos gaúchos. Nós sabemos que há muitos gaúchos e gaúchas que estão excluídos desse mundo, desse mundo virtual, digital, da web. Com o nosso projeto, nós pretendemos que, por exemplo, 720 jovens da periferia de Porto Alegre aprendam a mexer no computador, a entender as suas entranhas e a criar novos aplicativos. Isso se dá através de um convênio que reúne os maristas, que reúne todos os organismos do governo, inclusive o Banrisul e o próprio governo. Nós vamos, então, usar as máquinas descartadas pelo governo, recondicioná-las nesse centro de computadores, onde os jovens vão aprender a mexer na máquina, e vamos depois destinar esses computadores para escolas gaúchas, escolas públicas gaúchas. Então, tu vê que é todo um processo, um caminho que nós traçamos dentro do RS Mais Digital, que é o plano gaúcho de inclusão digital. Esse plano, nós pretendemos, com isso, levar mais democracia para os gaúchos e para as gaúchas.